A nossa festa já vai começar De longe dá pra ver Tem salva de fogo no ar Levanta a rosa vermelha A nossa galera se agita Lá no meio da galera E grita, e grita Tá chegando Sente a emoção Sente no coração A arte A nossa galera se agita E grita, e grita Tá chegando A cirana mais bonita Aplausos ao nosso cantador de cirandadas E olha só Se achei que meu povo Se achei que vai me ser Pra quem sabe dançar a ciranda Também esperamos você Mas agora que aqui chegamos Nesse mais belo lugar Pra mostrar um pouquinho de arte E cultura popular A ciranda rosa vermelha A ciranda rosa vermelha Venho aqui só pra provar Que com dinheiro ou sem dinheiro Fazemos cultura popular A ciranda rosa vermelha Recebam o apresentador Davi Davi Libera Boa noite Nova linda Boa noite Nação cirandeira Que maravilha Que maravilha Mais um ano De festival O nosso resgate Este ano A ciranda rosa vermelha Tras como tema Mura de sangue vermelho As tuas origens É o Rio Madeira Quando o visitante Chega na Albolina É o contato imediato Com a nossa história Onde surgiu Em 19 de dezembro De 1955 Quando de fato Foi povoada Pra quem não sabe Os primeiros habitantes Do nosso município Foram Os índios Muras É verdade No qual será representado Pela nossa porta estandarte Ela representará Toda a nossa representatividade Está No nosso símbolo No nosso estandarte Nova linda Terra de povo ameríndio Fauna Flora Vida E magia O coração Nova lindense Pus aqui galera Nesta pátria d'água Nesta pátria verde Na imensidão De suas paisagens O camóculo E o índio Convivem harmoniosamente Com seres místicos e lendários Que compõem O imaginário Da população Nova lindense De paraísos ecológicos Presenteados por Deus Pela própria Mãe Natureza E é nesse clima de ciranda Compainados Conjugados Nesta fantástica viagem A nossa própria história Que vamos chamar O nosso cantador de cirandadas José Augusto Mais conhecido como Pagodinho Simora Canta comigo Ele surge Da galera De longe dá pra ver Tem salva de fogo no ar Que maravilha A nossa galera Eu quero ouvir Eu quero ouvir E gritar E gritar Tá chegando A ciranda mais bonita A nossa galera E gritar E gritar E gritar Tá chegando A ciranda mais bonita Sou rosa vermelha Tá do sangue Tá na beia Ela é a mais bonita Razão da minha vida Orgulho de nova olhida Sou rosa vermelha Tá do sangue Tá na beia Ela é a mais bonita Razão da minha vida Observem que voz Orgulho de nova olhida Orgulho de nova olhida Ele merece os aplausos Vamos aplaudir Essa voz que emociona Essa voz que encanta Essa galera nota 10 E vamos receber Com essa banda maravilhosa Os nossos destaques Luxo Beleza Desenvolvimento Desenvolvimento Evolução E elegância Dos meus destaques Luxo Observem As nossas Coreografia Harmonia E criatividade Com a nossa ciranda E nesse momento Vamos receber Vamos receber Ela Que vai representar Esta ciranda De amor e paixão A nossa Porta 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 Estandarte Daiana Daiana Moda Representando A Índia Pura Essa Índia Que fez história Do nosso município Porta 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 É um país Aquerrida Desta vida Observem A beleza De Daiana Porta Os meus destaques Luxo Já estão presentes Para fazer o bailando Da minha rosa instantânea Ela vem fazendo A sua evolução Vai galera Vermelha Linda Linda E maravilhosa Observem A beleza Da mulher Novole Desse Diga-se De passagem Ela é filha Desta terra E vai representar Muito bem A senhora Que ama De paixão Representando Representando A Índia Pura Rosa 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 Vermelha Ela que deixa Ela que deixa Um legado De vitórias Um legado De dança Da nossa porta Estandarte Porque este ano Ela está Se despedindo Da ciranda rosa vermelha A nossa porta Estandarte Para A sua despedida Neste ano Rosa 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 E já deixa A saudade Pela sua graça Só performa-se Na arena Rosa Beleza Simpatia Desenvolvura E muita Magica Da nossa porta Estandarte Rosa 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 Beleza Deixando Um legado De vitórias Muito bem Representada A nossa Ciranda Por essa mulher Uma índia Uma índia Uma índia Que desperta Magia Uma índia Que todos Aclamam Pela sua Beleza E traz nas cores O verde O verde Da nossa Amazônia No qual Ela defende Defende A sua Amazônia Do homem Branco Rosa 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 Beleza E a galera Recebe O outro teatro Municipal Vai receber A nossa Porta 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 Estandarte Que fantasia Maravilhosa Ela que traz Um perfeito Bainado Em sincronia Com o nosso Estandarte Rosa 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 Beleza E a minha banda Não para O melhor ritmo De cirula Tagalha Do rio Porta Segura Vai O batalho É contar diante Agora vamos lá Do rio Que fantasia De cria De cria Cria De cria Vem dançar, vem bailar Vem dançar, vem bailar Os meus destaques já estão aqui, divinos Vem dançar, vem bailar Beleza, ela parece flutuar com o seu bailar Vem dançar, vem bailar Sem passar, no bom antigo ainda A galera é a luta, alegria Vem dançar, vem bailar Vem dançar, vem bailar Vem dançar, vem bailar É um alemão, é um alemão Vem dançar, vem bailar Sem passar, no bom antigo ainda A galera é a luta, alegria Vem dançar, vem bailar Um caqueado, um gigado Vem dançar, vem bailar Vem bailar É com paz de anjo, vem galera Vem dançar, vem bailar Beleza, beleza estética Vem bailar Levando o pavilhão Vem dançar, vem bailar Vem dançar, vem bailar E cadê os aplausos para a nossa defensora Da batonha É isso aí, Jamura É o show É o show, é o show, é o show Vem dançar, vem bailar Vem dançar, vem bailar E o ritmo é empolgante Que te faz dançar Vem dançar Recordão de ciranteiros Representando O sangue vermelho Dos muras Minha puxadora Águia Puxador Maxi Quebra tudo Vamos de boa noite Que maravilha A noite só está começando É a roda vermelha Com a lua linda Lá no céu O sorriso É contar diante Segunda minha banda Boa noite Boa noite Boa noite Nação ciroteira Boa noite Boa noite Boa noite Nação ciroteira Esta tá se ouvindo Nação ciroteira Que beleza A mulher Boa noite Boa noite Boa noite Senhora de ciroteira Senhora jurada Nação ciroteira Boa noite Eu vou te trazer Eu vou te trazer pra vocês Segura Boa noite Segura 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 Fodhinha Fodhinha Fora na ilha De São Maracá Fodhinha 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 Fora na ilha De São Maracá Que maravilha! Que a senhora da roda vermelha Continua a sua viagem No arco tema Vamos cantar Corvete a bação Minha roda vermelha Quem vai faltar As nossas letras e mitos Lindo a mistério Mas nunca a nossa letra Que a senhora do mundo Corvete a saibora O marido do fogo vermelho O marido do fogo vermelho O marido do fogo vermelho Corvete a saibora O marido do fogo vermelho O marido do fogo Corvete a boca An aquário Deus me real Corvete a boca Mano de tay.p Corvete a boca Corvete a boca Corvete a boca De cabeça Olha back Corvete a boca Corvete a boca Corvete a boca вete a boca Em correto Por 사건 Corvete a boca Água, fonte da vida nosso bem maior Mudança e bravos nos tempos Do pensador Esse amor está perdendo a rei do sol Mas se assim tiver com certeza A máquina preta ficará 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 Valeu, valeu a pena esperar Por esse momento vamos namorar Valeu, 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 valeu Valeu a pena esperar o nosso show Já vai começar É um prazer imenso apresentar pra vocês Rosa vermelha outra vez É um prazer imenso apresentar pra vocês Rosa vermelha outra vez Música Mateo Para desejar imenso apresentar, da não vendo aka Já vai começar Valeu valeu, 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 valeu E merece os aplausos, cê não dá rosa vermelha Até por...